Quero dizer que eu tô muito feliz que eu vou ser avó. Quantos meses, Libi, já? Cinco, quase seis. Já na barriga da mãe, ouvindo música. Casa tudo azul, eu me lembro de você Mas hoje foi difícil lhe deixar Todo amor que havia em meu retrato Podes ver E tudo que eu vivi nessa janela vai passar Há um velho rio que haveremos de esquecer Mesmo que esta casa não resista à solidão Lembrarei que foi só por nós que eu chorei E a tristeza cantará Quando a noite clarear Sobre teu rosto feliz Saberei que a tristeza já passou Quando a chuva bater no telhado Eu já sei que terei teu carinho só meu Todo amor que existe nessa luz de tarde triste Eu não posso decifrar pra mais ninguém Os olhos de carinho Um riso de amor Isso é só Um pedacinho que ficou Meu choro é pra dizer Que não se deve lamentar É só um sentimento vai passar E você sabe bem Que esse retrato Ficou na felicidade Que eu nem sei onde andará E você sabe bem E você sabe bem E você sabe bem E você sabe bem Quando a noite clarear Sobre teu rosto feliz Saberei que a tristeza já passou Quando a chuva bater No telhado eu já sei Que terei teu carinho só meu Todo amor que existe nessa luz de tarde triste Eu não posso decifrar pra mais ninguém Os olhos de carinho Um riso de amor Isso é só Um pedacinho E ficou Meu choro é pra dizer Que não se deve lamentar E é só um sentimento vai passar E você sabe bem Que esse retrato Ficou na felicidade Que eu nem sei Onde andará Eu me lembro de você Vem cá Vem cá Doutor Ipaminondas Tá aí né gente Eu falei que era lindo lindo Ver essa família unida cantando Beijo pro Dominguinhos Pra Guadalupe Pra Livre né Que vai dar um neto pra eles E pro doutor Ipaminondas também Que é um médico de primeira Realmente Valeu viu Olha aqui A gente falou tanto em saúde Vamos